Nós fomos acionados com duas ocorrências de furto na empresa Atos Sementes, aqui no município de Alto Garças. O primeiro deles, um dos colaboradores deles, teria pegado o celular de um colega e nesse celular teria efetuado um empréstimo e transferido o valor para a sua própria conta. Diante disso, nós trouxemos todos a delegacia, ele também, e ele confessou o crime e tudo, que ele tinha mesmo pegado esse dinheiro, porque ele estava com muitas dívidas e etc. E o segundo caso, nós tivemos furto de galões de combustível. Um dos motoristas da mesma empresa, a empresa Atos, estava desviando o combustível fornecido pela empresa, colocando em galões, e ele foi pego lá pelo pessoal da Atos, com os galões dentro do carro dele. Então, foi uma situação esclarecida, porque ele foi encontrado com a resfurtiva. Bom, uma situação como essa, então, a Polícia Judiciária Civil, ela entra com a questão do boletim de ocorrência, mas já sai, então, com o resultado, tendo em vista essas citações que foram na rua. Sim, nesses dois casos, a autoria já foi identificada, nós já ouvimos todos os envolvidos e os procedimentos já foram encaminhados à justiça para o processamento do fato. E vale também dicas para colaboradores. E, às vezes, a gente sempre vê o pessoal falando, ah, porque é da fazenda, mas tudo configura crime e pode se responder por isso. Sim, no segundo caso, o funcionário que se apropria de qualquer coisa fornecida pela empresa pode responder por furto ou apropriação em débita, a depender do caso. E, às vezes, o funcionário que se apropria de qualquer coisa,